Na era da informação, na era digital, se você não tem qualidade do dado, se você não consegue trabalhar bem seus dados, você vai ficar ultrapassado, defasado. Vamos lá, pessoal. O que é a inteligência artificial? Vamos tentar dar um pouco de conceito agora, pessoal, sobre esse assunto. Então, primeiro, inteligência humana. Eu falava na minha chamada, poxa, qual o papel do humano nessa história? A capacidade de perceber, se é inteligência humana, ou inferir informação e reter é como conhecimento a ser aplicado a comportamentos adaptativos dentro de um ambiente ou contexto. Então, a nossa flexibilidade e capacidade de se adequar a um determinado contexto. A inteligência da máquina, capacidade de interpretar corretamente os dados externos, aprender com esses dados e usar esses aprendizados para atingir metas e tarefas específicas por meio de adaptações flexíveis. E tem adaptações flexíveis, mas precisa de adaptações. Ele conhece, aprende e, a partir daí, ele vai trabalhar. Código de máquina. Onde é que entra nessa história esse conceito? Ele tem a capacidade de interpretar e executar corretamente a linguagem de programação. Tem um texto muito feio, vou falar só em inglês, cheat in, cheat out. Entrou coisa errada, vai sair coisa errada. Da programação. Até esse momento a gente falava dessa maneira. Porém, a gente entra agora nos algorithmic advances e data proliferation e compute power storage. Como é que faz esse link? E aí, pedir a ajuda do Arthur para entender o que acontece agora com essa tecnologia, esses novos pilares da indústria 4.0 e permite um avanço da inteligência artificial. Bem, resumidamente, os algoritmos avançados é como você modela matematicamente aquilo que você vai trabalhar na sua inteligência artificial. A proliferação dos dados, você ter um conjunto extenso de dados é o que vai garantir uma maior confiabilidade e, obviamente, qualidade do seu serviço. Sua máquina vai aprender bem com muita informação. E, por último, a computação em nuvem. Você ter um poder não só grande na parte de armazenamento da informação, mas como também de processamento da informação, que aí você consegue acelerar todo o seu trabalho. Não, né?